Sabemos que há duas situações aqui nesse texto. A primeira palavra é a de Jairo. Ele chega desesperado. Quem conhece Jairo sabe que Jairo é o príncipe da sinagoga. Um homem conhecido. Um homem que tem uma situação financeira boa. Um homem que tem o seu nome conhecido em toda a sinagoga. Ele chega desesperado. E ele diz, Mestre, Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E ele diz, Mestre, eu rogo para o Senhor entrar dentro da minha casa hoje. Porque eu tenho uma filha de quase 12 anos e está bem na morte. Ele chega contando com o Mestre uma situação que está acontecendo dentro da sua casa. Ele diz, Mestre, mas não demora muito. Porque ela já está quase à morte. Então eu peço para o Senhor, apresse. Vamos logo lá para a minha casa. Para o Senhor fazer esse milagre. Eu creio que se o Senhor tocar, a minha filha vai ser curada. Pronto. O Mestre se apronta. Começa a sair em direção à casa de Jairo. Só que no meio do caminho vai acontecer uma situação. Há uma mulher que tem um fluxo de sangue, que já tem 12 anos, vai ouvir que Jesus vai passar por ali. Então logo ela diz, bom, eu já gastei todos os meus abelos, já gastei tudo que eu tinha com os médicos, mas há uma esperança dentro dessa mulher. Ela ouve falar que Jesus ia passar. Creio eu que ela sabia ou ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que por onde ele passava, sinais de prodígios, maravilha, acontecia. Então ela disse, se eu não somente tocar nas horas do Mestre, eu vou especulada, eu vou receber o meu milagre. Ao Espírito Santo de Deus, quando ele me deu essa palavra, ele tocou no meu coração e ele disse, tem pessoas que chegam aqui querendo tocar nas horas do Mestre, mas tem gente que chegou aqui deixando um problema lá na sua casa. Deus manda dizer pra você, o Deus que cura o fluxo de sangue, também guarda a direção da sua casa. Olha, há um milagre acontecendo aqui nessa noite.